Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Demon's Souls. Eu estou aqui em Stonefang Tunnel 2.1 para conversar com o nosso querido amigo Blacksmith Ed para fazer upgrades na minha Dragon Longsword. Sword, errei. Longsword. É que assim, como eu, para a minha build especificamente, isso é útil, eu peguei aqui 22 Shards de Dragonstone, 8 Chunks e uma Pure, que são suficientes para deixar mais 5, tá? Que é o que eu vou passar a usar agora, é a Dragon Longsword mais 5, que vai estar mais interessante que a minha Crescent Falcon no momento. Isso é só por ser interessante para o meu personagem, tá? Isso não é obrigatório no momento, mas fazendo isso eu vou ganhar um troféu, tá? Eu vou pegar aqui a Dragon, vai precisar de bastante coisa. Você vai ver que eu estou com 121 Shards lá de Dragonstone, significa que eu dupliquei, tá? Mas faltava pouca coisa, juro. Vamos lá. Mais uma para mais 4 e agora só mais uma para mais 5. E eu não tenho alma suficiente para isso, ok. Eu vou usar aqui uma alma qualquer, que não seja de chefe, claro, né? Eu vou terminar de deixar mais 5. Isso vai dar um troféu, tá? Mas eu vou cuidar dessas questões das armas mais 5 só mais tarde. Vai ganhar a Flame Master Trophy, que é de você ter uma arma do tipo Dragon mais 5. O jeito mais fácil, obviamente, é você pegando essa Dragon Longsword que a gente encontra lá na parte da lava do mundo 2, parte 2. E daí você precisa de uma quantidade menor de pedras de aprimoramento para isso. E eu vou usar ela por um bom tempo até eu pegar a minha próxima arma. E vou voltar para o next. Ok, no Nexus não tem nada de importante para a gente fazer agora. Se você quiser fazer algum upgrade, comprar alguma magia, fique à vontade. Não se esqueça de que se você estiver pretendendo fazer o esquema de platinar em uma jogada só, de duplicar as almas de chefes que você queira usar antes de gastar elas, porque senão você vai ter que chegar no New Game Mais e pegar a alma de novo. Porque a grande maior parte das almas de chefes desse jogo são usadas para mais de um item, tá? Então agora que a gente já passou o mundo 1-1, mundo 1-2, 1-2, 2-2, agora a gente vai para 3-2. O Patches apareceu aqui, porque a gente encontrou ele lá em Stonefang Tunnel, ele vende itens. Se alguma coisa for interessante para você, fique à vontade. E eu vou aqui para Fulls Idol Arc Stone. Ok, não se esqueça de estar em forma humana aqui. Humana não, desculpa, de alma. Para você não atrapalhar a sua tendência. Ok, vamos lá agora pela Tower of Latry, a parte 2. Vai ser uma área muito mais fácil de explorar do que a parte 2 de Stonefang Tunnel, mas ainda assim tem bastante item para a gente pegar aqui. Vamos primeiro por aqui, ir até o final da ponte lá, pegar um item. Pode deixar isso aqui para depois também, mas vamos pegar já. Tem uma Rinald Hero Soul. Nesse jogo o personagem sobe paredinhas, então não se preocupe, você tem em volta. E vamos continuar por aqui. Uma das gárgulas lá vai estar viva. Ela não veio atrás de mim, porque não quis. Então vamos continuar. Tem mais gárgulas aqui pela frente. Uma delas sempre desce, pelo menos. E vamos continuar aqui o nosso caminho. O bom de armas de fogo é que grande parte dos inimigos ficam atordoados quando você bate neles com dano de fogo. Então isso ajuda bastante. Vamos continuar o nosso caminho aqui. Para lá está tudo... Para lá, para cima ainda está interrompido, então a gente tem que atravessar essa ponte mesmo. Está bloqueado, não interrompido. Eu esqueci como fala português, gente. Ok, está bravo. Vamos continuar para cá. Tem mais uma gárgula. Essa tem uma besta. Tem um item para a gente pegar aqui. Que é uma Flamberg. É uma espada grande de duas mãos. Ok. Meio desagradável passar por aqui, mas nada de... Muito perigoso. E vamos continuar. Mais uma gárgula. Desce aí. Não? Ok. Não vai descer. Eu preciso que você desça, amiga. Bom, aproveitando... Ah, pronto. Vamos aproveitar que a fogo ainda está aqui, que deixa um pouco mais fácil da gente encostar na parede. Opa! Não, perdão. Falei besteira. A fogo não ajudou. Tira a fogo antes de fazer isso, então. E vem aqui nesse cantinho, com muito cuidado. Pegar aqui alguns outros spices. Aqui dá na mesma, tá? Você vai estar no mesmo lugar. E vamos continuar subindo. Este caminho. Normalmente, vem uma gárgula te incomodar aqui. Não estou me dando bem com as gárgulas aqui. Vamos continuar subindo. Espero elevador. Não tenha pressa. Vamos passar aqui. Não. E tem uma Stone of Ephemeral Eyes. De volta. Espero elevador. Dessa vez a gente sobe. A gárgula não está me ajudando. Agora ela veio. Agora é o Lock On, que não está me ajudando. Vai. Chato. E vamos continuar subindo. E a gente vai encontrar o primeiro grupo de pessoas doidas aqui. Fazendo algum tipo de adoração. Ou conjuramento a essa magia. Para esse bagulho aí. Quando você matar os quatro. Uma cutscene irá ocorrer. E vai mostrar a corrente se partindo. E esse negócio horroroso gigante vai dar uma caidinha. A gente precisa derrubar mais uma corrente para derrubar efetivamente isso daí. E tem aqui. Uma Renovid Soldier Soul. Vamos subir essas escadas. Vamos subir essas escadas. É o seguinte. Aqui vai estar sem como a gente prosseguir para subir aquelas escadas. Isso vai aparecer quando o mundo estiver na tendência Pure White. O branco puro. Então por enquanto a gente ignora isso. Já que a gente não está em Pure White. E vamos continuar o nosso caminho aqui. Tem uma alma aqui. Uma item na verdade. Que são duas Fresh Spices. E vamos continuar descendo. Que a gente vai encontrar um cara muito legal aqui. Vamos cair com cuidado. Para não morrer. Subir essas escadinhas. Pegar aqui o Shard of Arkstone. E é o seguinte. Agora a gente tem uma decisão importante. Aqui nesta jaula a gente encontra o Yurt. Vamos abrir a jaula dele. E é o seguinte. O Yurt agora vai para o Nexus. Só tem um problema. A cada chefe que você matar. O Yurt vai matar algumas pessoas lá no Nexus. O primeiro chefe que você matar. Depois que o Yurt for para lá. São personagens aleatórios. Que não existem no momento lá no Nexus. Eles vão aparecer só para morrer. E você perceber que algo de errado está acontecendo lá. A intenção é que a gente mate o Yurt. Ou aqui já. Ou depois que a gente matar um chefe. O único problema aqui. É que se você enfrentar ele aqui. Pode ser um pouco perigoso pelo lugar. Mas. E porque enfrentar ele lá no Nexus. Tem mais espaço. Mas eu acho que eu vou enfrentar ele aqui mesmo. Mas se quiser deixar. Para matar ele. Depois que a gente passar do chefe aqui da área. Não tem problema. Porque ele. Ele não vai matar nenhum NPC importante. O único problema é você matar muito os chefes. Depois que ele for para o Nexus. Porque daí ele vai matar NPCs importantes. E as coisas vão ficar complicadas para você. Isso pode atrapalhar os seus troféus. O Yurt. Calma. É. Esse xotel dele aí. Quebra. Atravessa escudos. É tipo o Altrecht do Dark Souls. Derrotando ele a gente pega o set dele. Que é muito legal. E eu pretendo usar. Na minha build. E vamos usar a jaulinha dele para descer. Depois de uma longa descida. A gente vai chegar nesta área inferior aqui. Neste pântano. E a gente vai dar uma explorada. Tentando não se perder muito. Porque a área é um pouco chatinha mesmo. De explorar. É. Tenta usar as extremidades dela. Para se localizar melhor. E vamos lá tentar encontrar. As coisas por aqui. Mas eu honestamente. Admito que é meio chato. Vamos seguir aqui. Pegar primeiros itens que estão no pântano. Eu vou dar uma bela de uma volta aqui no pântano. Porque. É meio chato de ver. Pelo menos não é venenoso. E a gente não anda devagar. Ao contrário da área. Que a gente vai passar logo logo. Antes de subir aí nas plataformas. Eu vou dar uma explorada na parte baixa mesmo. Porque tem alguns itens para a gente pegar. Umas pedrinhas de aprimoramento. Eu estou fracassando em localizar. Aqui tem o Fragrant Ring. É o seguinte. Esse anel é necessário para todos os troféus. Mas se você começou com a classe Royal. Você já deve ter ele. Então. A não ser que você não tenha começado com a classe Royal. Você precisa pegar ele aqui. Agora a gente tem uma daquelas. Super legais. As bolas de inimigos. A gente precisa ser bastante cuidadoso. Para enfrentar. Uh. Como eu disse. Bastante cuidadoso. Vai. Eu não quero gastar as paz. Ok. Agora sim. A gente pode pegar os itens aqui. Que tem uma Shard of Mercurystone. Mais duas Shards of Mercurystone. Na verdade. Vamos continuar rapidinho aqui pela parede. Só mais um pouco. Para o último item aqui desta área. Do pântano. Que é uma Chunk de Mercurystone. Agora vamos achar uma escadinha para subir aí nas plataformas de madeira. No meio. Novamente, só continuar pelas extremidades que você acha. Agora temos uns caminhos aqui para fazer nesta áreazinha de madeira. Vai cá. Não tem nada. Tem uma corrida. Então vamos continuar pelo outro lado A gente vai encontrar vários desses inimigos bizarríssimos aí Não faço ideia, parece um escorpião, tem um ferrão de escorpião Só toma cuidado com uma coisa com relação a esse inimigo Ele solta uma baforada ácida, tá? E isso quebra equipamentos, então cuidado E são esses inimigos que dropam Mercury Stones Se você precisar farmar, mas vai ter um lugar mais apropriado para farming na parte 3 desse inimigo Tem o Audit of Guidance Me desculpa pela pronúncia desse item, que eu não faço ideia de falar o certo Vamos vir para cá Pegar uma Stone of Femoral Eyes Aqui a gente pega Rinald Hero Soul, mas para cá a gente continua E ainda tem algumas coisinhas para a gente fazer lá embaixo Pegar fogo, se você estiver usando a Dragonstone vai estar bem eficiente Dragonstone não, a Dragon Long Sword Se tiver um equipamento de fogo ajuda bastante Principalmente de fogo mais 5 Tem algum problema nesse mundo aqui pessoal Me desculpa que a minha placa de captura deixa tudo escuro Especificamente quando eu estou aqui em Tower of Latria, tá? Então eu vou parecer bem perdido em alguns momentos E eu juro que na maior parte deles não é porque eu não sei direito em tempo Aqui tem um Ring of Disease Resistance A gente já pegou um deles lá em Stone of Femme Tunnel, tá? Então aqui é mais um É necessário para todos os troféus, mas você tem uma outra forma de pegar o item E é isso, vamos voltar agora lá para aquele caminho que eu falei que a gente continuava Por favor, a plaquinha de captura me ajude Pelo menos para vocês não vai aparecer Eu me viro E vamos subir aqui Para continuar Vamos vir para aquela fogo Olha, eu nem vi esse inimigo E quando eu já estava correndo para cima dele já Ok Subir aqui Mais alguns desses Nojentos Para cá não tem nada E a gente continua então para cá Antes de prosseguir alguns itens Você já morreu, né? Tem uma Rinoid Hero Soul E aqui duas Dark Moon Grass E vamos atravessar a nossa névoa para prosseguir É... Ó Para cá Porque ela ficou preta praticamente para mim Mas é só nesse mundo Então não tem problema A gente vai se virando Vamos continuar para cá A gente vai encontrar um amigo conhecido nosso por aqui Só que na versão Black Phantom Ou seja, mais perigoso ainda Ele já chegou chegando Eu gostaria de não morrer para ele Se eu conseguir dar uma porrada nele Já é suficiente Porque ele é fraco contra fogo É suficiente para atordoar Não vou matar, não vou matar ele O fogo é muito bom Eu sempre dropo uns Pisces Vou aproveitar Vamos continuar subindo Opa Seu chato Ok Vamos seguir em frente por aqui Sem morrer né Tem um lagarto de cristal Atrás desses inimigos Não sei se vale a pena O risco Ele vai sair correndo Ele vai se matar né Se matou Só que nesse jogo Os lagartos Não dão o item Logo depois que eles morrem Como nos outros jogos Da série Souls Então quando eles se matam Você perde o item Ok Fresh Spices Aqui no meio Dá para a gente Passar e pegar Mais algumas Old Spices E vamos atravessar A ponte aqui A gárgula Achei que só eu Não vi ela Uhul Meu Deus Espera aí Ok Uma gárgula Atirou em mim Lá de longe Nem sei onde está Essa gárgula Mas bora lá Acho que achamos ela Dá vida ainda Acho que é o inimigo Que eu deixei vivo Lá em cima Eu vim correndo Depois que eu morri E veio para me infernizar Ok Vamos vir para cá Tem uma história Do Soldier Soul E aqui tem um elevador Para a gente esperar Vamos subir nele Ok Gárgula Ok Ela estava caindo Não sei se ela vai voltar Vamos subir então Que a gente vai chegar No segundo Círculo De Doidos Ok Matamos quatro Mais uma cutscene Por um E dessa vez o negócio é o tipoק nojento aí caiu, isso vai liberar uma passagem para a gente, ao mesmo tempo que vai soltar alguns inimigos novos aí pela arca, ok, aqui não tem caminho para subir, então só nos testa esta passagem, vou pegar aqui mais uma alma e cair lá embaixo mesmo, e a gente vai estar de volta lá no começo da área, só que por termos derrubado aquele negócio, novos caminhos foram habilitados, inclusive o caminho para o chefe da área, que para mim é o segundo chefe mais difícil do jogo. Oh, caramba, felizmente a gente está perto, dura se tivesse morrido um pouco antes, vindo lá a Darkstone é só seguir por aqui que a gente já está onde a gente estava querendo E não se terminou, essas gárgulas estão de sacanagem com a minha pessoa, vamos seguir em frente, agora tem um inimigo novo aqui, novo porque ele não está aqui, nhưng é oить Dessa vez não vamos subir ainda, vamos virar aqui para a direita e seguir por esse caminho. A queda do negócio lá liberou umas passagens por aqui. Aqui atrás tem item. São duas Old Spices. Vamos passar por aqui agora. Cuidado, uma Shard de Moonlight Stone. Uma Renovid Hero Soul. E bora... Meninos. Opa! Vamos morrer de novo, né? Tá encoscado aqui. Vamos descer. Gárgula chata. O videogame vai explodir. Vamos continuar descendo. Matar o inimigo aqui. Aqui tem item. Vou não cair, né? Tem um vaso desagradável. Tem mais um vaso desagradável. Ok. Renovid Hero Soul. Inimigo aqui. Gárgula. Gárgula. Ok, Gárgula. Pode voar. Vou pegar os itens aqui. Tem mais um Shard de Moonlight Stone. Shard de Moonlight Stone. Tem mais uma rampinha pra gente descer. Com mais um item. Que é um Chunk de Moonlight Stone. E agora a gente vai voltar. E seguir por esta passagem. Então, aqui é que tava bloqueado. Antes da gente derrubar esse bagulho. Agora tem como a gente passar por aqui. Antes não tinha como. Meu Deus! O que tá acontecendo com o meu Playstation 3? Aqui tem uma Gold Mask e a EPA Wrappier. Essa Wrappier, ela é necessária pro troféu de todas as armas especiais, tá? O videogame vai pifar. Aqui tem o Ring of Avarice. Necessário pra todos os troféus. Tem como a gente comprar depois, mas ele custa 50 mil. É melhor pegar, né? Aqui tem uma Story Soldier Soul. Story Soldier Soul. Stone Femoralize. Story Soldier Soul. E Story Soldier Soul. Ok. Agora a gente pode voltar. E vamos até o chefe. E vamos até o chefe. O que tá acontecendo, hein? Eu acho que é indicativo de que o videogame não vai durar muito, não. Vixi. Devei até o final do dia, por isso. Ok. Vamos continuar subindo aqui. Como se a gente fosse pro começo da área lá. Pra onde a gente prosseguiu. Só que, dessa vez, pra ir pro chefe, a gente vai reto aqui. Só que, antes de ir pra lá, temos um último item pra pegar aqui. Pode ver que eu morri pegando ele. Então, seja cuidadoso. A gente precisa cair na plataforma ali embaixo. E é chato cair. Dependendo como você cair. E aqui, a gente vai pegar a rune sword e o rune shield. Esses itens aí são necessários pro troféu de todas as armas especiais. A gente vai conseguir pegar eles de outra forma também. Mas, aqui é a forma mais rápida de conseguir. Caindo aqui, a gente vai estar de volta naquela área pra onde a gente desceu pra pegar os itens lá do bicho que caiu e desbloqueou o caminho. Então, agora é só voltar novamente e subir as escadas. Agora, a gente passa reto aqui. Segue em frente. Pra gente chegar no chefe. E vamos subir aqui cuidadosamente. Primeiro, porque dá pra cair. Segundo, porque tem um mind flayer aqui. Aquele inimigo chato lá. Do sininho. Tentar pegar ele antes que... Ele tem a chance de usar as magias dele. Gente, eu não sei o que é essa queda de frame que tá dando, tá? Eu não lembro disso. Sinceramente. E eu espero que o meu videogame não esteja prestes a morrer, porque... Seria muito ruim pro guia. Vamos continuar por aqui. Lá no final tem um item... Super útil. Que são oito Old Spices. E agora vamos voltar pro chefe. Esse chefe também tem uma estratégia pra facilitar a luta. Mas eu tenho que mostrar, antes de entrar no chefe, que é o seguinte. Você consegue ver o chefe daqui. Se você pegar um arco e flecha... Aqui eu acho que eu não tenho atributo pra equipar nenhum. Eu nem tô com eles aqui, pra falar a verdade. Se você tiver um arco e flecha, dá pra ver os olhos do inimigo aqui. Aquela coisa vem ele brilhando bem no meio da nebo. Você pode pegar um arco e flecha e atirar nele daqui e ele morre. A questão é que são dois inimigos, tá? Então você vai conseguir matar o primeiro. Aqui dá pra ver bem melhor ele lá. Tá até soltando uma fumacinha pela boca. Então é o seguinte. Se você pegar um arco e flecha, você consegue atirar pela fog e matar o primeiro deles. Você só tem que enfrentar o segundo. Que é... Boa parte da dificuldade da luta é o fato de serem dois. Eu não tenho arco e flecha. Eu vou ir lá, dar porrada nele. O Man-Header é o segundo chefe mais difícil do jogo pra mim. Mas principalmente pelo motivo de você estar numa área terrível pra enfrentar ele. Você pode tentar cortar essa cauda de cobra dele. É possível. Isso neutraliza alguns golpes dele. Você pode tentar enfrentar ele também ali em cima, perto daquela tocha, tá? Talvez seja até melhor. Menos risco de você cair, pelo menos. E ele voa também. De vez em quando ele voa muito. E não te ajuda. Ele tem algumas magias de longa distância também, tá? Toma cuidado. Principalmente quando ele tá voando. Ele tem uma resistência até que fraca contra fogo. Eu estou querendo aproveitar isso, mas ele não tá me ajudando. Essas são as magias dele. Eu comentei. Toma cuidado com isso. Ô meu Deus! Nossa, mais uma. E vai ver os dois mesmo, né? Porque esse daí não tá me ajudando. Vai dar tempo do segundo aparecer. Antes de eu estar perto de matar ele. Eu vou tentar cortar. Consegui cortar a cauda de serpente dele. Ele tá doido, querendo... Fazer sei lá o que. Quase que eu morri. Ok, o segundo apareceu. Agora que o negócio fica lindo. Eu vou tentar correr lá pra tocha pra tentar usar ela pra me esconder um pouco dos dois. Mas, sinceramente, é um pouco difícil. Ah, tá, olha. Essa é a segunda. Queria matar o que tá quase morrendo, né? Ao contrário das gárgulas do Dark Souls 1, os dois têm a mesma vida. Explica aí, amigo. Deixa eu matar você. Não! Droga. Eu acho que é esse aqui. Isso! Ok. Agora as coisas já ficam um pouco mais tranquilas. O outro tá ali doidão. Eu vou tentar. Oh, caramba. Não deu certo. Agora o maior perigo é ele me derrubar. Acredito, não é difícil disso acontecer. Oh, meu Deus. Ah, eu tô com o despais. É uma dota bastante desesperadora nesse sentido. Eu sei que você esteja causando um dano bem alto. Nunca é um chefe muito fácil. Um dano destruidor de speedruns também, pelo que eu vi. Principalmente quando eles não querem descer e ficam fazendo graça. Eu não sei onde ele tá mais. Eu não sei onde ele tá mais. Eu tô com muito medo dele me derrubar, gente. Ah, se eu não desviasse dessa ia acontecer. Ele não tá ajudando nem um pouco. Ah, eu tô com muito. Um dos motivos dele tá meio confuso, pra falar a verdade, é porque eu tô com o Tiff Ring. O Tiff Ring é bem eficiente nesse jogo. Até os chefes não te enxergam direito. Então é uma dica. Se você quiser que ele seja um pouco mais participativo na luta, tira o Tiff Ring. Em compensação é mais fácil você enfrentar um longe do outro, quando estão os dois juntos, se você tiver com o Tiff Ring. E isso. Bom. É isso então. O Maniater. Você vai ganhar um troféu Maniater's Trophy. Você vai ganhar uma quantidade de ataque boa de almas. E a possibilidade de prosseguir. Vamos até o final ali. A gente vai pegar a Mixed de Monsouls. E a gente pode retornar pro Nexus pra continuar no próximo vídeo. Até mais. Ah, aqui tem o Pasto Fungo Grass. Ah, aqui tem o Pasto Fungo Grass.